Hoje vamos falar neste vídeo sobre os resíduos urbanos, no fundo os resíduos que nós produzimos nas nossas casas e sobre como resíduos urbanos consideram-se aquilo que produzimos nas nossas casas, mas também resíduos que sejam produzidos por outras entidades que sejam equivalentes aos resíduos, com as mesmas características do que aqueles que produzimos nas nossas casas. Portanto, como de lixo normal, resíduos orgânicos, resíduos plásticos, embalagens, papel, enfim, esse tipo de resíduos que nós conhecemos e concluímos todos os dias e que é um problema importante que tem de ser tratado e resolvido de uma forma que vamos aqui apresentar algumas propostas de soluções. Uma das questões que se coloca quando se fala de lixo urbanos é o que é que nós produzimos? Quanto é que fazemos de lixo por dia? Segundo a média europeia, em 2015, o cidadão europeu produzia 476 kg por ano, ou seja, cerca de 1,3 kg por dia. Portanto, é muito. Se nós pensarmos uma família de 4 pessoas, no final do dia, no final do ano, estamos a falar de toneladas de resíduos. E, portanto, é um problema que tem de ser resolvido e para o qual a maior parte das pessoas comete não está sensibilizada, mas ainda há muita coisa a fazer nesta área. Quando falamos dos resíduos urbanos, para além da quantidade, temos falado da sua composição. E uma das coisas que salta à vista, quando olhamos para o lixo, é o volume de algumas frações do lixo, por exemplo, do plástico. O plástico normalmente aparece com um grande volume. É, de facto, um resíduo importante nos resíduos urbanos, mas não é o que pesa mais. O que pesa mais são os resíduos orgânicos, que normalmente podem chegar a 40% em cada 10 kg. 4 kg de resíduos são resíduos orgânicos, ou seja, os restos de comida, os restos dos jardins. E é, de facto, a fração mais importante em peso e aquela mais preocupante nos resíduos urbanos pela sua dimensão e em peso. Depois temos, de facto, o papel e o plástico, que ambos rondam os 10%, nos casos chega a 11%, 12% e o papel e o plástico, de facto, são as componentes mais importantes a seguir aos resíduos orgânicos. Depois temos também o vidro, que podem dar entre os 5%, 7%, 8%, 4%, mas também é uma componente importante dos resíduos urbanos. E depois temos outros componentes mais finos, como os metais. E depois temos indo aos textos, que é também uma componente devido a crescer, cada vez há mais textos, quer os textos da roupa, quer os textos sanitários, cada vez são mais nos nossos resíduos. E tem um peso muito grande. E, portanto, temos várias frações e, finalmente, temos ainda uma fração, que é cerca de 10%, também, que são os finos. Portanto, são resíduos que nós não classificamos em nenhuma categoria pelo tipo de material, mas sim pela sua dimensão. São resíduos que têm menos de 20 milímetros de diâmetro e, portanto, normalmente acabam por não poderem ser reciclados. Mas, se nós olharmos para esta composição dos resíduos urbanos, vamos perceber que resíduos orgânicos, papel a cartão, plástico, vidro, muitos materiais compósitos, alguns textos, metais, madeira, podem ser reciclados. Normalmente, mais de 80% ou entre 80% de resíduos urbanos podem ser reciclados. Então, nós temos aqui um potencial enorme de reciclagem que, de facto, tem de ser explorado. Mas, quando falamos da gestão dos resíduos urbanos, nós temos de ter aqui uma hierarquia, que é muito conhecida, mas que convém relembrar, em que, por ordem de prioridades, se tivesse uma ordem de prioridades para o tratamento e a gestão dos resíduos. Como é óbvio, a primeira prioridade será a redução. Portanto, quanto menos resíduos fizermos, melhor. Mas, se os temos de produzir, ou se não conseguimos evitar a sua produção, então vamos tentar reutilizá-los. E, portanto, o segundo nível é a reutilização. Se não, quando não os conseguimos reutilizar, muito bem, já está estragado, já não tem arranjo, então vamos tentar reciclar. E, portanto, o terceiro nível da prioridade é a reciclagem. E são, digamos, os três níveis bem mais importantes. Depois aparecem outros com um nível bastante inferior, que é quando não conseguimos reciclar o resíduo, então o que é que fazemos? Se ele tiver poder energético, podemos tentar valorizá-lo energeticamente. produzir energia. Se bem que a produção de energia num incinerador de resíduos, o que se produz por uma tonelada de resíduos, é muito inferior àquilo que se poupa se nós reciclarmos o resíduo. E muito mais do que se reutilizarmos, e então melhor ainda se nem sequer o produzimos. E, portanto, a incineração aparece em quarto lugar, mas, claramente, atrasada em relação às outras prioridades. Finalmente, se não pudermos nem sequer aproveitar o resíduo para produzir energia, então temos de colocar em aterro. Aliás, os próprios incineradores dão origem a muitos resíduos que depois vão para a aterro. São as cinzas, resultantes da incineração dos resíduos. Mas esta questão da gestão dos resíduos tem uma componente energética muito importante, que é percebermos, no todo o balanço da gestão do resíduo, quais são os seus impactos, no que está muito agora, infelizmente, na moda, mas tem medo de estar, que é a questão das alterações climáticas. E, nesse aspecto, esta hierarquia também responde à importância das opções de tratamento de resíduos face às alterações climáticas. E, de facto, aí temos várias situações. Por exemplo, um plástico, se for reciclado, cada tonelada de plástico poupa uma tonelada de emissões de dióxido de carbono. Porque o plástico, quando tem um carbono, vem de petróleo, é um carbono fóssil. Portanto, quando queimamos plástico, importamos CO2 fóssil, que é um carbono, CO2 que tem impactos nas alterações do clima e da composição da atmosfera. Porque, depois, é um carbono que estava fixado no planeta, mas que se vai libertar, no solo, no petróleo, mas que se vai libertar para a atmosfera e vai contribuir para o aumento da concentração de carbono na nossa atmosfera. Depois, se nós queimarmos, portanto, se reciclarmos o plástico, vamos poupar todas as emissões de carbono, originadas pela retirada do petróleo do subsolo, processamento do petróleo, transporte do petróleo, todo o consumo de energia na indústria petroquímica e, portanto, tudo isso é carbono a adicionar ao longo da vida. Muitas vezes, para termos um saco de plástica, se o usamos uma vez, isso vai e vai fora. Com um copo de iogurte, tudo isso uma vez e vai fora. Portanto, é evidente que reciclar esse material ou reutilizar, terá muito mais vantagens do que sistematicamente estarmos a remover carbono do subsolo e estar a libertar para a atmosfera. Nesse sentido, se compararmos, por exemplo, com a incineração, a incineração, de facto, permite a produção de energia. Há aqui algumas vantagens porque permite substituir outras fontes de energia, até combustíveis fósseis, mas o problema é que nos resíduos urbanos há muitos combustíveis fósseis. O plástico, a borracha, matérias sintéticas, textas. E o que acontece? Quando queimamos esses materiais, libertamos também carbono fósseis. E, portanto, a incineração, se por um lado nos permite poupar no consumo, na produção de carbono para a atmosfera, ao mesmo tempo liberta muito mais. E o balanço que existe, sensivelmente, é por cada tonelada de carbono que a incineração poupa, ela liberta duas. E, portanto, se queimarmos um balanço, é se queimarmos uma tonelada de resíduos urbanos, o balanço efetivo para o ambiente é a libertação de 200 kg de carbono fósseis para a atmosfera. E, portanto, a incineração não é uma energia renovável, é um processo que deve ser utilizado em último recurso, só para os últimos resíduos, e que, por esse motivo, em termos de alterações climáticas, não tem grande interesse, não traz grandes, grandes plantagens. Bom, falei dos 5 pontos da hierarquia e vamos começar pela redução. A redução da produção de resíduos urbanos é um mundo complicado, inclusive é em choque com interesses económicos, muitas vezes por isso é que ela não avança, e temos que pensar sempre que há interesses em que haja materiais descartáveis, há empresas que vivem bem disso, mas o planeta é que não aguenta. E se fizermos uma comparação entre aquilo que se ganham certas empresas e aquilo que nós todos vamos ter que pagar pelos custos ambientais de gerir esses resíduos, dos recursos que se estão a consumir de uma forma irracional, é evidente que o balanço aponta para que devemos reduzir ao máximo os resíduos. E nesse aspecto, o que é que se pode fazer? Há muitas coisas, e nós aqui só vamos dar duas ou três ideias, mas as ideias são muitas e há muita gente com muita imaginação, consegue, na internet há muita coisa sobre isso, mas por exemplo uma coisa importante é a indústria, a indústria tem que ter um papel muito importante, quando coloca um produto no mercado tem que pensar logo em reduzir a quantidade de embalagem, que normalmente é excessiva, tem que colocar produtos, imaginemos um equipamento eletro-eletrónico que tenha mais tempo de vida, que não tenha aquela pecinha, que é chamada obsolescência programada, em que a pecinha ao fim de dois anos vai partir, vai estragar, e portanto todo o equipamento fica sem funcionar devido a uma pecinha, e já não tem ranjo, porque a pecinha é muito cara. E portanto isso tem a ver com a legislação que se coloca no sentido de obrigar os fabricantes a ter produtos mais duráveis, temos é de mudar o nosso padrão industrial para uma indústria que é produz, consome, deita fora, para uma indústria que produz, eventualmente maior valor acrescentado, o consome, mas depois volta, consome durante mais tempo, ou seja, tem mais tempo de vida, e no final da vida no consumidor ele ainda pode ser, novamente, entrar no circuito, na requeribilização, na reparação, e portanto reduz-se muito a produção de resíduos. Mas é evidente que todos nós temos um papel importante, quer como cidadãos, no sentido de pressionar as políticas públicas para, a favor da redução, mas também enquanto consumidores, devemos ter cuidado com aquilo que compramos, procurar embalagens, produtos em embalagens reutilizáveis, no fundo produtos que têm um bom desempenho ambiental e que limitam, limitem muito, digamos, o seu impacto em termos de resíduos. Um dos casos típicos é o uso do saco das compras, portanto hoje em dia, em muitos países, como é o caso de Portugal, tem legislação que já limita o uso do saco descartável, e portanto se nós, se nós podemos ter aqui um papel importante no sentido de, quando vamos às compras, tentarmos o mínimo possível usar sacos descartáveis, isso é uma coisa importante. Outro aspecto muito interessante, em zonas mais rurais, ou digamos, não tão urbanas, é a questão da compostagem doméstica, portanto nós, como vimos, são 40% dos nossos resíduos resíduos orgânicos. E nesse sentido, se nós os tratarmos na nossa casa, no nosso quintal, nós podemos evitar que eles cheguem a ser resíduos, porque o resíduo só é resíduo quando nós o colocamos no contator do lixo. Se nós o tratarmos na nossa casa, através de compostagem doméstica, podemos ter a benefício ambiental geral de não dar origem a esses resíduos, mas ao mesmo tempo temos a vantagem porque temos que um composto para utilizar no nosso quintal, nos nossos vasos. Eu, no meu caso particular, vivo no oitavo andar e tenho uma estação de compostagem, chamo-lhe assim, por tudo o que é resíduos, não carne nem peixe, mas tudo o que é resíduos vegetais, cascas, fruta, pares, legumes, coloco nesse compostor e pronto, e neste momento já tenho uma pequena horta biológica na varanda, um terraçozinho não muito grande, que utiliza de facto esse composto. E pronto, eu devo dizer que já falo de resíduos há muitos anos, mas tive um bocado a coragem de fazer isto numa varanda e funciona, e funciona, e portanto, com muitos problemas técnicos originais, mas depois resolve-se e há muitas soluções para fazer compostagem doméstica com minhocas, com ou sem minhocas, portanto, há várias soluções no mercado e é muito interessante porque quando se começa a fazer compostagem, há uma coisa que acontece ao cidadão, é a melhor forma de educação ambiental. Nós, quando tratamos os resíduos orgânicos, por que raio é que vamos mandar os outros lixos, os outros resíduos para o contetor geral. É evidente que uma vez separado o resíduo orgânico, o resto, é evidente que também irá para reciclar e vamos ter muito mais consciência ambiental. Reutilização dos resíduos, ou dos objetos, dos produtos de consumo, é muito importante, é um segundo passo na hierarquia. Um dos casos típicos é a questão das embalagens para líquidos alimentares, portanto, a água, a cerveja, outro tipo de líquidos, que de facto, se forem vendidos embalagens reutilizadas, se existir um sistema de recolha dessas embalagens, em que depois há o cidadão que recebe o dinheiro de volta, não é? Há de facto, logo a partir de um corte enorme no desperdício e na geração de resíduos. Portanto, a reutilização através das embalagens reutilizáveis para líquidos é das formas mais práticas de reduzir garrafas de vidro reutilizável, às vezes garrafas de plástico descartável, por aí fora. Existem também outras situações, como as embalagens recarregáveis, como, por exemplo, a detergentes. Às vezes nós estamos sempre a comprar várias embalagens pequeninas. É levar ao comércio, ao vendedor, uma embalagem que volta a ser cheia e, portanto, vendem-nos, digamos, a granela. É uma coisa que é rara, mas que já existe em alguns países, mas de facto poderia reduzir muito o excesso de embalagens. Depois, um caso muito interessante, que acontece já em vários países, que é em festivais, eventos públicos, em vez de nos darem aquele copo plástico que depois vai fora, ou o prato plástico, em muitos festivais, por exemplo, já há aquela canecazinha de metal que a pessoa recebe no início do festival, utiliza e depois devolve. Ou seja, deixamos ter aquele espetáculo degradante de muitos festivais, com muitos jovens, onde deveria haver uma mensagem de futuro e de esperança. Nós, depois, à volta, quando acaba o festival, é um monte de lixo perfeitamente degradante e isso pode ser evitado com pequenas medidas. Depois, a questão dos equipamentos reparáveis, já falei há pouco, na redução, mas na reutilização também tem a ver, por exemplo, com uma das coisas que acontecem, máquinas de lavar a boca, ou lavar a doença, por exemplo, há muitas peças que estão, digamos, fundidas, portanto, estão soldadas, quero dizer. E, quando estão soldadas, quando se estragam, depois não se conseguem substituir por peças em condições. Se estiverem parafusadas ou numa forma em que se possa retirar uma peça e pôr outra, é uma forma muito interessante de poder, desse equipamento, ter um tempo de vida muito superior e, nesse aspecto, é, de facto, uma possibilidade grande. Recentemente tive conhecimento, aqui no país onde estou, não é? Em Portugal, de já existirem empresas que vão comprar computadores velhos e os, digamos, recondicionam, põem-lhe uma nova software, recuperam os discos e voltam a colocá-los no mercado. No fundo são os computadores novos, mas recondicionados, portanto, com garantias e estúdio. Portanto, ou seja, todo este misto eletrónico pode começar a ser resolvido com estas soluções que existem e há, de facto, e há uma coisa muito interessante, é que isto gera imensos postos de trabalho. Toda esta atividade, e vamos ver na reciclagem ainda mais, toda esta atividade, a reutilização também gera muitos postos de trabalho, mais até que a reciclagem, peço desculpa, e, de facto, é uma forma da Europa poder, ela própria, começar a gerar emprego, que é um dos problemas a nível europeu, mas com grande desempenho ambiental. E, portanto, são dois em um e com de vantagens para as altruções climáticas, como é óbvio. Bom, depois de prevenirmos os resíduos, de reutilizarmos ao máximo, ainda nos sobra lixo. É uma factualidade. Há muito a fazer, não, mas não se consegue evitar tudo. E, portanto, o que é que nós temos de fazer? Temos de ter um sistema de recolha seletiva. E o sistema ideal de recolha seletiva, isto é uma questão um bocadinho técnica, não é os ecopontos ou contentores na rua que servem uma população grande. O ideal é um sistema de proximidade, o mais próximo possível do cidadão, para que o cidadão que separa o lixo não seja penalizado em relação àquilo que não separa. O sítio onde eu moro, infelizmente, tem contentores na via pública. E o que acontece? Eu tenho de andar de 300 metros com o lixo, para reciclar, mais de 300 metros. O meu vizinho, que não separa o lixo, tem o contentor à porta, com o lixo indiferenciado, e acaba por poder não ter trabalho nenhum, mas também não dá o contributo. E, portanto, esta situação tem de ser invertida. Tem de se criar sistemas que sejam user-friendly, que sejam bons para quem quer ter as boas práticas ambientais. E, de facto, tem de se evoluir dos ecopontos para a recolha seletiva porta a porta. E, também, não é só das embalagens e do papel, tem de ser também dos resíduos orgânicos. Já vimos que, em muitos sítios, pode-se tratar o resíduo orgânico das nossas casas, mas, noutros sítios, não. Há situações onde não há espaço para ter o atual compostagem doméstica. E, aí, deveria haver, então, sistemas de recolha seletiva de resíduos orgânicos, também porta a porta. Depois, há aqui um aspecto muito importante. É que, se eu separar o lixo, além do trabalho de levar para longe, tenha ainda um problema. Paga o mesmo pela tarifa do lixo, paga o meu vizinho que não separa o lixo. Porquê? Porque a tarifa do lixo, em muitos países, ou em muitas situações, é em função do consumo de água. E, portanto, existe hoje um sistema, que é um palavrão, que é o PATE, PAYS e o TRO, portanto, pagar em função da produção dos resíduos, em que nós já podemos ser premiados quando separamos, quando prevenimos, quando reciclamos. E, portanto, vamos pagar o lixo em função daquilo que produzimos, e que não reciclamos, e não da água que consumimos. Este sistema, acopulado à recolha seletiva porta a porta, de embalagens e dos resíduos orgânicos, tem permitido resultados brutais. Mesmo em países do Mediterrâneo, como, por exemplo, a Itália. A Itália, que já não é a Alemanha, aqueles países do Norte da Europa, que normalmente têm as coisas mais evoluídas. A Itália tem vastas regiões do Norte da Itália, onde este sistema existe, com resultados muito interessantes em termos da redução dos resíduos e da reciclagem. Outro sistema de recolha, que também é muito interessante, este existe muito no Norte da Europa, é o depósito para embalagens descartáveis. Ou seja, quando eu vou comprar um bebido de vida, uma cerveja em lata, por exemplo, eu pago mais um X para o sistema, mas se devolver a lata, no final de beber a cerveja, se devolver a lata para a máquina, para uma máquina de recolha, eu vou poder receber um prémio por, de facto, ter entregue a lata para reciclagem. E, portanto, esse sistema tem apresentado também resultados muito interessantes, é o sistema de depósito embalagens descartáveis, em que há um prémio também para o cidadão, direto para o cidadão, pela sua boa prestação ambiental. Bom, nós temos outra situação, que é a taxa dos resíduos, a taxa de gestão dos resíduos que é paga pelas câmaras por quem trata o lixo, e em muitos casos essa taxa não premeia quem recicla. Portanto, se uma câmara recicla bastante, ela paga quase o mesmo por uma que não recicla. E também aí temos de melhorar esse sistema, em muitos países, e premiar quem recicla, e penalizar quem envia os resíduos para aterro ou para a insinuração. Principalmente os resíduos recicláveis. Já falámos aqui que 40% dos resíduos urbanos são resíduos orgânicos, e aqui vamos falar agora do tratamento desses resíduos. Já os separamos, ou nas nossas casas, nesse caso não chegam a ser resíduos, ou então recolhemos, ou misturados com os resíduos, ou separados. Há várias situações de tratamento, podem-se criar unidades de compostagem de tipo comunitário, por exemplo, para um bairro, para uma aldeia, onde as pessoas, há um envolvente comunitário, isto associado a hortas biológicas, por exemplo, hortas comunitárias, hortas urbanas, e há projetos muito interessantes em que a pessoa traz o seu lixo, coloca na compostagem comunitária, e depois usa o composto para usar na sua horta urbanas. E, de facto, são situações onde, do ponto de vista ambiental e social, são muito interessantes porque têm um envolvimento, têm várias valências que, de facto, valem a pena. São projetos que, normalmente, têm um impacto muito interessante em termos sociais e ambientais. Depois, existe também o tratamento em unidades de maior dimensão. E as unidades de maior dimensão, já são unidades industriais, que podem ser com compostagem. Portanto, a compostagem é um processo de tratamento de resíduos com oxigênio. Portanto, temos de ter oxigênio para degradar, para ajudar as bactérias a degradarem a matéria orgânica. Ou então, sem oxigênio, que é chamada digestão aeróbico, que são processos industriais, mas que permitem transformar a matéria orgânica em composto. E a digestão aeróbica tem outra vantagem, como cria gás metano. O gás metano surge da degradação da matéria orgânica, na ausência de oxigênio. Esse gás metano pode ser utilizado como combustível renovável. E esse carbono, quando é queimado para produzir energia elétrica, ou pode ser, inclusive, utilizado no transporte em veículos, pode ser utilizado como combustível ao substituto de gasolina, é um combustível renovável. O carbono, quando é queimar e se transforma em CO2, é um carbono que está a circular na natureza, não é como o carbono dos plásticos que vem, que vem de facto do petróleo. é um carbono. Bom, isto é os tratamentos para os resíduos que são requeridos extrativamente. É evidente que, em relação ao papel, existem fábricas de reciclagem de papel, dá para fazer papel novamente, no plástico a mesma coisa, no vidro, é muito importante a utilização do vidro, porque, exatamente, no fabrico do vidro, ao invés de usar areia e os materiais naturais, porque baixa o consumo energético numa fábrica de produção de vidro, o alumínio, a reciclagem de alumínio poupa imensa energia, imensa energia no fabrico de novos produtos de alumínio, e, portanto, há grandes vantagens ambientais. Mas, esse é um assunto que está relativamente tipificado. Existe uma forte indústria de reciclagem e que gera imenso de postos de trabalho. Temos, no entanto, para além dos resíduos que vêm da recolha seletiva, temos aqueles que nós não separámos, porque há sempre alguém que não separa o lixo. É normal. O mundo não é 100% perfeito, e, portanto, haverá sempre alguém, mais ou menos pessoas. E, para isso, a solução melhor, ao invés de enviarmos logo para queimar, ou logo para aterro, é tentar ainda buscar materiais nesses resíduos. E existe uma solução, já muito disseminada na Europa, que é o tratamento mecânico e biológico. O que é que isto faz? O resíduo entra numa unidade de tratamento, passa num tratamento mecânico, que separa o resíduo em materiais recicláveis, por um lado, claro que são materiais de menor qualidade, mas alguns têm ainda alguma qualidade para serem reciclados, materiais reciclados, matéria orgânica, e rejeitados. E o que é que acontece? Os materiais reciclados, alguns, por exemplo, o plástico tem de superar uma lavagem para poder ser reciclado, os metais não têm problema, o vidro aproveita-se, pronto, é melhor ser recolhido seletivamente, mas ainda se consegue apanhar algum vidro no lixo das nossas casas, que nós não separamos. E o cartão, o papel cartão só se consegue aproveitar os grandes caixas de cartão, porque os pequenos, o papel mais pequeno já foi, está sujo, portanto, está molhado, não se consegue reciclar. Mas, mesmo assim, consegue-se aproveitar muito material nestas unidades, que não substituem com uma óbvia recolha seletiva. Essa é fundamental. Depois, os resíduos orgânicos, que são resíduos de uma qualidade inferior, uma matéria orgânica de qualidade inferior àquela da recolha seletiva, como é óbvio, que estiver em contacto com tintas, com os outros resíduos, tem alguns metais pesados, mas há utilizações possíveis para esses compostos, feitos a partir desses resíduos orgânicos, portanto, não vale a pena ir de aos logo para queimar, nem para aterro. Ainda tem algumas utilizações possíveis, que vou falar mais à frente. Neste processo mecânico biológico, consegue-se, nas boas unidades, aproveitar 50% dos resíduos, e só 50% é que vai ter de ser incinerado ou encaminhado para aterro. Portanto, é um processo que tem um papel importante, principalmente quando ainda não há um grande sistema de recolha seletiva. Este sistema tem uma vantagem. A parte do tratamento dos resíduos orgânicos pode ser reconvertida gradualmente num processo de tratamento de resíduos da recolha seletiva. das várias unidades de tratamento de resíduos orgânicos, podem, aos poucos, à medida que a recolha seletiva de resíduos orgânicos aumenta, vão sendo substituídas, em vez de serem alimentadas por resíduos orgânicos em bruto, vão passar a ser alimentadas por resíduos orgânicos que vem da recolha seletiva. Portanto, é um sistema relativamente barato e que tem a vantagem de ser flexível e poder-se adaptar a uma melhor recolha seletiva. Os resíduos orgânicos destas unidades dão em um composto que não tem uma qualidade por aí além, não deve ser utilizado em culturas hortícolas, mas pode ser utilizado de facto em vinha, em pumares e principalmente na floresta. Países com grandes áreas florestais, como é o caso de Portugal, já que estou a falar em português, podiam perfeitamente investir a usar a doação química que depois se infiltra e os nitratos vão para as águas subterrâneas e contaminam as águas subterrâneas, usar estes compostos originados nos resíduos urbanos que de facto têm muito interesse e permitem recuperar os solos que neste momento são praticamente desertificados e quase sem matéria orgânica. Recapitulando, já evitámos a produção de resíduos, já reutilizámos, já reciclámos, já passámos ainda no tratamento mecânico e biológico, mas do total dos resíduos urbanos depois de todo este processo ainda sobram 20 a 30% de resíduos que não temos hipótese de os tratar de outra forma, que não conseguimos reciclar. E aí a questão é ponderar se uma zona mais isolada com menos resíduos não justifica ter um incinerador e portanto aí faz-se um aterro, até a vantagem do aterro, neste caso, como não há matéria orgânica nos resíduos é um aterro muito mais fácil de gerir que não liberta gases de efeito estufa como o gás metânico, que se liberta dos aterros e portanto, nesses casos, quando é uma grande cidade, aí os resíduos são muitos e então devem ser encaminhados ou para uma unidade de incineração dedicada ou mesmo podem ser aproveitados em cimenteiras. Estivemos a falar de soluções para o tratamento dos resíduos num país, os tratamentos de resíduos, enfim, tudo isso, os sistemas de recorna seletiva mas o país é feito de pequenas unidades e uma unidade que é muito importante aqui para a nossa conversa é a escola e uma escola nós, se calhar, também podemos pensar em fazer um plano para os resíduos da própria escola por exemplo, muitas escolas têm o clube do ambiente não estou a dizer fazer o clube dos resíduos é um nome um pouco simpático, mas o clube do ambiente poderia fazer um plano para a gestão dos resíduos da escola com todas estas vertentes tivemos aqui a falar na redução, na reutilização, na reciclagem e na reciclagem principalmente essas três são as mais importantes e portanto, existendo esse grupo do ambiente ou clube do ambiente o que é que teria de fazer? em primeiro lugar, perceber quais são os resíduos que são produzidos na escola que tipo e onde portanto, sabendo a quantidade, o tipo e onde já fica como uma radiografia e depois para onde é que vão esses resíduos quais é que são separados, quais é que não são separados uma fase seguinte é identificar os problemas portanto, tentar perceber em cada situação o que é que poderia melhorar e começar a apresentar então propostas digamos, à administração da escola ao Conselho Diretivo e então, essas propostas seriam avançariam, seria um trabalho conjunto desse clube do ambiente e do Conselho Diretivo da escola, haveria eventualmente um professor destacado para dar apoio a esse clube do ambiente ou mais que um e a ideia era, periodicamente portanto, as medidas eram aplicadas da redução, da compostagem do mestre o que pode-se fazer numa escola enfim, uma série de coisas da recolha seletiva e depois, periodicamente seria feito um relatório de avaliação do que é que estava a passar e de facto, estou convencido por um lado, o envolvimento das turmas pode haver o envolvimento dos outros colegas da escola e desta forma não só teríamos resultados práticos para o ambiente mas teríamos também um grande envolvimento dos alunos, dos professores da comunidade educativa para um bem comum que é a boa gestão dos resíduos